Então, o curso de pedagogia, por exemplo, os alunos fizeram cursos online, sensibilizações online, etc. Psicologia, várias campanhas de saúde mental. E eu queria saber se vocês conseguiram, ou se de alguma forma vocês conseguiram fazer alguma intervenção durante esse período da pandemia, para além das reflexões, das provocações que são também bastante relevantes. Pergunta capeta, palmas para a pergunta, porque ela foi na veia. Vai lá, sai dessa agora, quer ver? Modéstia à parte. Então, a disciplina nossa tem como base a intervenção. O aluno faz o diagnóstico do território, em grupo, faz o diagnóstico do território. Essa é a ideia, o diagnóstico do território. Ele identifica o que a universidade tem de projetos nessa área, articula e propõe uma ação e faz a intervenção. O aluno faz o diagnóstico do território, em grupo, 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 faz o diagnóstico do território. Obrigado.